Tá reformando, tá construindo, tá se mudando, com certeza você vai precisar de vidros e espelhos. Por isso que a gente indica vidraçaria real. Aqui você vai ter um atendimento personalizado, vai ter aquele box que você merece de qualidade, aquele espelho, né, aquele projeto, de repente aquele tampo de vidro pra sua mesa e até o envidraçamento de sacada que você procura, aqui você vai encontrar. Vou te mostrar agora um envidraçamento de sacada. Esse é um kit de última geração, é a sacada articulada que tá dentro das normas da ABNT. É um vidro laminado de 10mm com rolamentos blindados. Além disso, aqui eles trabalham só com espelhos da marca Guardian, que é líder de mercado. Todo tipo de acabamento e também bisotê. Procura box, tem box com roldana exposta com as peças em inox. Atendimento personalizado, como eu já disse, frota e sede própria. E eles tem box, gente, a pronta entrega e além disso aceitam construcar. O endereço daqui, Avenida Otávio Braga de Mesquita, 622, o telefone 2408-7107, é vidraçaria real.